A Central Única dos Trabalhadores, Sindicatos e Movimentos Sociais fizeram uma manifestação hoje em Ribeirão a favor da presidente Dilma Rousseff. Com bandeiras e faixas, os manifestantes pediram apoio ao governo federal e ao ex-presidente Lula. Os organizadores informaram que o ato reuniu 2 mil pessoas em frente ao Teatro Pedro II. Já a Polícia Militar calculou que foram 300 manifestantes. Foram distribuídas 4 mil coxinhas para quem passava no local. É uma mobilização em defesa da democracia, para que possa fazer valer o voto que nós demos à presidente Dilma.